Amanhã eu me caso É amor mesmo Com uma pessoa muito especial Que cuida muito de mim, me ajuda muito Então acabei de sair da DEAN Juntamente com a minha advogada Eu vim abrir um boletim de ocorrência Uma medida protetiva contra o Lucas Porque homem, meu amor Seja ele quem for Aqui não se cresce Isso aqui, ó Revira a volta, Graciane volta a morar com o Belo Eu achei lindo isso aí Porque é Surgiu uma história aí Que eles, isso não foi eu que estou falando Eu escutei A gente só passa pra frente Que eles tinham um relacionamento aberto Então se é aberto Eu acho que vale tudo Mas eu achei lindo ela Eu gosto muito do Belo Eu acho que é um cara muito simples, muito comunicativo Ele é maravilhoso, sou fã dele como artista A Graciane no programa da Virginia Falou que o homem da vida dela Era ele Foi lindo, foi lindo Parabéns E eu faço minhas as palavras Parabéns pra eles Mas se a gente for ver certinho Não é uma coisa que pega bem E se a gente for pensar também Será que isso não foi uma grande jogada de marketing? Até porque era público A Graciane colocava na rede social dela Ela plantando bananeira Esfregando a chananaia na cara do personal Mas até então Ninguém tava sabendo nada desse negócio de relacionamento aberto Aí coincidentemente Antes do Belo fazer o seu retorno triunfal Com o seu antigo grupo de pagode Que na verdade nem foi tão triunfal assim Até porque o que ficou famoso Durante essa apresentação do cantor Belo Foi o choro que ele protagonizou Na hora de cantar uma das suas músicas Pra corno Pra você ver que nem ele mesmo aguentou E foi as lágrimas Na hora que ele ouviu ele mesmo cantar E a Graciane Que se a gente for ver Não tem profissão nenhuma Hoje ela é praticamente Somente um cosplay Da Shiva do Mortal Kombat Não dá pra dizer que ela é uma influenciadora Ou coisa parecida Porque ela só é conhecida atualmente Por causa da cara Que tá meio diferente E do corpo completamente quadrado Então eu acho que Quem saiu perdendo mesmo Com toda essa história Foi aquele personal sub-five Porque além dele ter queimado O filme de todos os personal trainers Apesar de que eu Antes mesmo do caso do Belo Jamais deixaria a minha futura esposa Treinar com personal Tá de brincadeira Mas mesmo assim Aquilo ali só serviu pra confirmar Que personal bom É personal desempregado Mas brincadeiras à parte Eu creio que aquele personal Da Graciane Depois desse ocorrido Pra conseguir clientes mulheres Ele deve estar tendo Uma certa dificuldade Se for cliente casada E tudo isso Por ter ensalsichado Com a Graciane Que mais parece um transformista Do que qualquer outra coisa atualmente Eu acho que não valeu a pena pra ele E pro Belo Valeu a pena? É Se a gente for parar Pra analisar Que quase já ninguém Ouvia mais falar deles A não ser Quando surgiam notícias Sobre as dívidas Do casal E que mesmo ele fazendo O seu retorno Com a banda Soeto Que era uma coisa Que ninguém tinha pedido E talvez o Belo E a Graciane Bolaram todo esse plano Porque a Graciane Já tava entortando o pescoço Da girafa mesmo O que que custa Fingir que o Belo Não sabia E fazer essa revelação Bombástica Um dia antes Do grande show Do retorno do Belo Porque foi exatamente Isso que aconteceu A Graciane Que revelou pro Léo Dias Aí será que ela queria Que ele guardasse segredo? Eu acho que tudo isso aí Não passou de uma grande Estratégia de marketing Pra ver se isso dava Uma alavancada Na carreira deles E é aquela coisa né Quando nada der certo Coloca a sua esposa Pra ensalsejar com o personal E espalha pra todo mundo Porque daí dessa forma A pessoa vai ficar falada Nem que for na marra E foi exatamente Nisso que eles pensaram Então como eu falei No começo do vídeo Faço minhas palavras Do cantor Leonardo Achei muito lindo mesmo Essa atitude deles Só que não né E eu desejo vida longa Ao casal Apesar que eu não sei Se realmente é um casal Ou se virou bagunça mesmo Mas pra ser bem sincero mesmo Eu não me importo Mas ainda assim Eu ainda fico Me questionando Como depois de tudo isso O Belo ainda sente Atração e admiração Pela Graciane Mesmo sabendo Tudo que ela fez Com o personal E mesmo pela aparência Da Graciane né Esse é o mais impressionante De tudo Só que se a gente for ver O Belo também é judiado Então tá tudo certo Eles combinam Força guerreiro E parabéns pela atitude Pra dar uma força Aqui pro canal E muito obrigado Por ter chegado Até o final do vídeo Valeu E até o final do vídeo E até o final do vídeo E até o final do vídeo Obrigado.